E claro, fomei não, sou eu vindenciando, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho aqui de CV15, videozinho de layout hoje, tá? Porque teve uma base aqui na Guerra do Império Bé, que acabou mitando mostramente, defendeu oito ataques, ninguém conseguiu fechar a vila, e eu vim aqui pra dar uma analisada, trazer um base building diferenciado pra vocês, eles inclusive acabaram até perdendo a guerra, tá? Por algum motivo o clã adversário decidiu atacar essa base oito vezes, embora tinha uma quantidade absurda de bases abertas aqui. Cismaram com essa vila, tá? Que é a vila número dois oito, talvez porque eles PTzaram todas as que estavam abaixo dela, então pensaram, essa aqui deve ser a vila, como é um pouco mais fraca, né, em termos de defesa, embora ela tá meio pada, tá? Acho que a única coisa que tá faltando são os muros aqui, ó. Então, é, os heróis também não tão maximizados, né, heroína, falta heroína e o rei. Mas, não sei, vocês marcam essa vila, tá? E acabaram errando oito vezes nela, configuração de layout padrão que é utilizado, tá? Tem uma fúria aqui nesse posicionamento, tem duas fúrias, tá? Uma fúria cobrida de toda essa parte aqui do disseminador. E é uma base com quatro vestas solo, ó. Tem uma, duas, três. Quatro vestas solo que é o padrão que o pessoal tá utilizando atualmente, tá? Três e ferro modo multi, também tranquilo, tá? Geralmente tem caveira e bomba aqui na parte do disseminador. Esse aqui é um layout que a gente chama de layout anti-PT ou anti-3, pra esse tipo de layout mais assimétrico, tá? Aqui tem um monólito no CV, esse aqui pra evitar walkies pelo CV. E também tem as tores de bomba do lado oposto, esse aqui pra evitar um walkie pelo CV, né? Pegando o rei e o monólito e toda aquela parte. E depois tentar fechar de hog. Mas, geralmente, esse tipo de layout, quando tem rei e monólito assim perto do CV, costuma cair pro walkie e hog, tá? Sendo bem sincero, porque o cara consegue entrar aqui pelo CV, ele pega o monólito primeiro e depois ele acaba lidando com o castelo. Então, seria uma das variações mais interessantes pra ser feita nesse tipo de base building, tá? Vamos ver o que o clã adversário optou pra fazer, tá? Eu também não sei qual é o nível de hits. Eu não cheguei a ver o que os caras fizeram, tá? Eu só separei os horários aqui dos ataques, né? Aqui pra vocês. Então, vamos ver. O primeiro ataque foi com 18 horas. Faltando 18 horas aqui, tá? Foi o ataque desse cara. Ele optou pra fazer uma variação com clone e drag. Tranquilo, né? Clone com... Acredito que foi com super arquira, tá? O cara tava com 6 invisibilidades, 2 clones, 1 fúria, né? Padrão. Deve ter feito um hit com o blimp super arquira, botando aqui, ó. O blimp aqui na fúria, que seria, eu acredito que é a melhor opção aqui, né? Embora tenha o dispersor de frente. Acho que é até por isso que o dispersor tá de frente. Vamos ver o que ele fez, tá? Não seria a primeira opção que eu ia fazer, tá? Eu não gosto muito de drag. Ah, ele blimpou no CV, mano. Aqui já foi uma nobice, já. Tem valor nenhum no CV, velho. Entendeu? E usou um lava ainda. Meu Deus do céu. E aqui ele vai pegar o que? Se ele for fazer esse tipo de hit aqui, ele faz com super mago. Tem muita gente que me pergunta, ah, quando usa super arquira, quando usa super mago? Super arquira é quando quer pegar um setor maior. Se você quer limpar aqui no CV seco, porque não tem praticamente nada aqui no CV, o que que ele vai pegar aqui? Pegar o CV e uma besta. Se ele queria um valor bom, era aqui, ó. Ele pegava 3 bestas, águia, 2 inferno. Aí aqui, se ele quisesse usar super arquira, ele tem que ser aqui. Ou aqui, também, é uma outra opção. Né? Apesar que aqui o super mago tem o end pra conseguir pegar tudo. Se for limpar aqui, é até melhor limpar com o super mago, talvez. Agora pra... É, porque o... Nessa posição, o super mago consegue hitar inferno. Nessa aqui, ele não hita. Aqui tem que ser super arquira. Tem uma outra ideia de por que super arquira aqui. E aqui, dá pra até ser super mago. Mas assim, seco no CV, deveria ser super mago. Claro, que é um pouco arriscado, né? O cara meteu... O cara não teve valor nenhum aqui, velho. Ainda demorou na fúria, tá? Ó. Aqui, sem pé nem cabeça, esse hit aqui, ó. Teve valor nenhum. Né? Se ele faz isso aí com o super mago, talvez até ele teria dado PT. É que é um pouco arriscado com o super mago que... Ó, que doença que ele tá fazendo, velho. Olha isso, mano. Que que é isso, velho? Que que ele tá fazendo, mano? Soltou... Ah, tá. Ele tem que ter matado o goleiro de gelo primeiro e depois soltar os heróis. Porque agora a águia já tá ativa, tá? Era spamar por aqui e botar o casal subindo. Entendeu? Mas três bestas ali na parte final... Uma doença extrema isso aqui, tá? Esse aqui não teve muita ideia do que o cara tava fazendo. Né? Provavelmente deve ser um player que não tá muito acostumado com guerras assim. Ou ele faz a mesma coisa em todas as vidas, porque tá sem peda em cabeça esse hit aqui, tá? Porque quando você entra com o Dragon, você quer preferencialmente pegar três bestas solo. Que seria o ideal ele pegar aqui, né? Não faz muito sentido isso aí que ele fez, tá? Eu acho que foi talvez um hit forçado, alguma doença forte que bateu. Ele decidiu fazer esse negócio, mas... É... Não funcionou, tá? Até o cara quase fechou, mas... Talvez que a base não tinha defesa full, né? O dano único dela era level baixo. Se ele vai com o Super Mag... E se ele vai com o Super Mago, pega o que ele pegou. E executa certinho, ele teria dado PT fácil nessa vila. Entendeu? Até pelo percentual que ele fez. Vamos ver o próximo ataque. Esse foi com 18 horas. O próximo foi com quanto? Foi com... Deixa eu ver aqui. Ó, foi na número... É a base número 18, né? Acho que foi um pouco mais aqui pra cima, mano. Cadê... Deixa eu ver nossa... Aqui, ó. 8 horas e 50. Vamos ver. O número 24 atacou. O número 24... Ah, aqui já foi doença, né? O cara não tinha nem herói, mano. Espalmou um drag elétrico aqui, velho. É, esse aqui deveria ser um CV-14, pelo visto. Vamos ver a doença. Só vamos dar uma analisada, talvez. Às vezes, os caras atacam o CV-14 pra ver o que que... Iria acontecer com o CV-15 depois. Faz um meio que um scout, tá? Mas, aparentemente... Ele jogou raio pra espalmar o drag aqui por baixo. Mais drag, ó. Aqui tá droppando o drag primeiro. E o balão depois eu não gosto muito, tá? Eu gosto de droppar o balão primeiro e o drag depois. Ó, aqui tá muito lento esse drop, tá? Esse tipo de hit aqui, o drop tem que ser rápido. Entendeu? Extremamente rápido. Droppar tudo com... Com dois, três dedos. A execução já tá com a bunda aqui, já, tá? Aí complica, ó. Olha aí, ó. Nossa, soltou ele junto com o drag. Que uma doença avançada isso aqui, tá? Ele nem pegou o blimp no poder guardião. Meu Deus do céu, olha isso. É, aqui foi uma cena nas fortes extremas, tá? Isso aqui eu acredito que nem com o CV-15 fecha, tá? Ainda mais, obviamente, com essa execução. Não tem jeito nenhum dele fechar, né? Mas, vamos ver o próximo ataque agora. Teve um aqui com 17h45, deixa eu ver. Esse aqui foi... Ah, decidiram repetir essa anubice, velho. Que doença, mano. Pra quê, velho? Vai entender esses caras, mano. O ataque tava horrível, a ideia tava péssima. Ah, tá. Blimparam pelo outro lado. Ó, aqui. Blimpou pra um lado pior ainda. Piorou. O ataque já tava ruim e o cara deixou pior ainda. Blimpou pro lado que talvez não pegue nem o monólito. Meu Deus do céu. Olha aí, mano. Pra que usar dois clones? Ele ainda tá usando um lava, velho. Não consigo entender esses caras, mano. Meu Deus do céu. Ó. Apesar que esse aqui ele pegou pelo menos uma defesa, ele vai entrar um pouco mais rápido pela águia. Então dá pra dar um desconto. Mas ele tem que matar os golems de gelo, né, velho. Soltou tudo aqui por cima. Nossa, passou um caminhão na rua aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Ah, ele botou o casal por essa lateral. Mas o casal, obviamente, não tem que entrar em contato com a besta, entendeu? Entrar em contato com a besta é uma doença extrema. A besta mata o casal muito rápido. Ele tem que ter espamado o drag, esperar do drag pegar pelo menos umas duas bestas e depois botar do casal. Aí talvez, num milagre, ele dá o PT. Mas ele tá sem valor nenhum. Tá soltando a heroína junto com o drag. Ai, que doença. Nossa, esse aqui tá umas cenas fortes, mano, que esses caras fizeram. Meu Deus, velho. Nossa. Todos os ataques foram ruins, mano. Não teve nenhum ataque bom nessa vela ainda. O ataque é assim que tu pensa. Meu Deus. Esse aí deu feio porque deu azar. Nossa, aqui foi uma outra cena fortes extremas. Vamos ver o outro aqui, tá? Foi com 4 horas e 33. 4 horas e 33. Foi o ataque do 21 Shen. O que o Shen fez? Ah, mano. De novo isso, velho. Fizeram o... Nossa, o cara limpou com lava de gelo ainda. Ah, mano. Não ia dar, velho. Isso aqui. Daqui a pouco eu tô usando lava e guardião aqui pra limpar o CV, mano. Nossa, gastou mais que o outro. e não fez nada, ó. Ah, mano. Para, velho. Eu vou ficar fazendo isso em todos os ataques? Foi isso? Para. Aí não dá, mano. Aí até eu faço layout e... que defende 30 ataques, velho. Ó, vamos ver. Talvez esse cara melhore a execução do outro. Eles não matam o golem de gelo, velho. Ah, esse aqui é um CV14, inclusive. Piorou. Olha só no cara que soltou o rei. Nossa, mano. Aí não dá, velho. É muita doença só pra uma guerra, velho. Ó, esse aqui não conseguiu pegar nem o dispersor. O outro cara pelo menos pegou o dispersor. Esse aqui é CV14 também, né? Mas apesar que... o resto é full, né? Ó, saiu o Spamandrar com a bunda lá por cima. 10 anos pra soltar o Guardião. Cadê o Guardião? Ah, o Guardião é pra limpeza, Spam. Olha lá, ó. Cadê o Guardião, mano? O que é isso, velho? Caionete? Ué. Nossa. Ah, acho que tá economizando pro farm, velho. Pra dar aquela farmada é bom. O Guardião ajuda. Dá uma vida moça pro Barber e Arqueira, velho. Tá, e agora? Cadê o Guardião? Ué. Ih, Caionete, se pá, velho. Ah, passou o fake, né? Ele viu que o Rei voltou pro lado errado. Ele viu que não pegou o dispersor. Aí falou, ó, seguinte. Eu ia dar PT, mas Caionete. Ó, esse aqui tá com cara de fake, hein? Pra mim aconteceu alguma coisa aqui. É? Pior que eu não solto, velho. Meu Deus do céu. Até isso tá acontecendo, velho. Deixa eu ver. O que mais? 2h50. 2h50. Uma estrela. Isso sim, mano. Aqui foi aulas. Ó, decidiu fazer um roguineiros. Aulas aqui. Pior que a ideia não tá ruim. Porque uma entrada pelo CV ali, direcionando bem. Spamando rápido. Ele consegue pegar a Rei Monólito. Lida com o Castelo depois. Castelo é 3 golem de gelo. Não tem dano na rainha. A ideia tá moça. Vamos ver como é que foi a execução aqui, tá? Aqui tem que entrar pelo CV. Isso aqui, tá vendo? Por isso que ele tá entrando oposto. Ele tá entrando pelo lado que tem 3 bestas solo. E uma fúria. E como é que ele vai pegar o CV? Mistérios, mano. Quer dizer, ele não pegou o CV. Ele deu uma estrela, então. Acho que a ideia dele era não pegar o CV, meu irmão. Ele não queria. Ó, dropou uma fúria toda torta, velho. Que a rainha vai bater aqui e já vai sair do ar. Vai sair da fúria. Ó, ela bateu aqui. Ela podia estar na fúria um pouquinho ainda. A curadora vai sair da fúria agora. Tá. Tá se funilando com 2 balões. Ó, quebrou. Quebrou. Ó, aquela foi boa, hein? Quebra foi boa. Só que o funilamento foi com a bunda. Olha lá. Meu Deus. É, não tem como acertar tudo, né, velho? Às vezes você é alguma coisa. Se quebrou... Nossa, tem que dropar um... Ih, o que é isso? Nossa, tem um Yeti ali. O que que tá fazendo esse Yeti ali, mano? A curadora vai pro Yeti. Ah! Meu Deus. Era pra atingar a águia, velho. Ó, agora ele podia quebrar de novo, hein? Perdeu a rainha no Alck. Nossa, mas esses caras são ruins, hein? Meu Deus, ó. O pessoal já fala... Fala de mim quando eu fico fazendo esse negócio, velho. Eu raramente faço isso. Eu faço uma nubice dessa... A cada 50 ataques. Entendeu? A cada 50 ataques eu faço uma dessa. Esses caras fazem todos. Todos os ataques assim, velho. Olha lá. Meu Deus do céu. Olha só, abriu todo mundo. Você viu? Meu Deus, é isso aqui? Nossa, velho. Eu vou ter que postar esse vídeo depois da meia-noite, velho. Porque vai... Vai ser restrito pra mais 18, velho. Não vou poder deixar a criança assistir pra ficar vendo essas coisas aí. Osso, mano. Tá. Esse aí foi 2 horas e 50. Nossa, tem mais três ataques ainda. Pelo amor de Deus. 2 horas e 17 aqui. Vamos ver. O 17 atacou. Ó, deu 88. Igual o outro cara. Vamos ver o conhecimento. Ah, fizeram a mesma coisa, velho. Ah, estão mudando. Depois eu vou dar o blimp, ó. Aqui já... Ó, esse aqui já tá melhor. Esse aqui já tá melhor. Só que vai dar errado do mesmo jeito, né? Ó, esse aqui pelo menos ele blimpou num possemento melhor. Ele consegue pegar tanto o disseminador. Quanto... Não, mas ele não pega o cível. Porque ele tem que ter blimpado com o guardião e botado o blimp mais pra dentro. Mas aqui já tá melhor. E isso aí tudo bem. Deu errado. Mas ele tentou. Entendeu? Foi melhor do que os outros. Até porque não tinha... Pra ele conseguir ser pior. Aí tem que imitar, né? Então vamos ver. Agora ele tem que botar o casal pegando o CV. A única possibilidade dele, né? Ó, exatamente, ó. Por isso que ele vai soltar o casal aqui, ó. Conhecimento. Já, já... Entendeu? É... Foi ruim, mas já foi melhor. Ó, ele tá vindo aqui por baixo. Poder guardião. Ah, ele tá com pangolas level 4, mano. Aí não dá, hein? Chegou. Existem algumas situações que ter um pangolas full ajuda. E essa situação aqui é uma delas. Importante, hein? Faltou. Faltou um pouco de pangolas aqui, tá? Pangolas muito level baixo. Não foi suficiente pra ele aguentar a pressão do ataque. Acabou que... O pangolas acabou morrendo muito cedo, tá? Isso aí, eventualmente, acontece, né? Então... 88. O outro cara foi melhor ainda, né? O outro cara foi melhor que eu acho que o ataque dele demorou menos tempo. Vamos ver aqui. Teve mais dois. Vamos ver aqui, ó. 1h50 foi no final da guerra, tá? Decidiram guardar o melhor pro final. Vamos ver aqui. Ah, mano. Fizeram... Pelo amor de Deus, mano. Oito ataques igual... Ó! De novo, mano. Vai dar a mesma no bice, velho. Não pega o CV. Ele tem que limpar a quad, velho. Ah, deve ser o mesmo cara com 30... Ó, ele conseguiu... Ah, agora ele clonou a arqueira mais pra dentro, hein? Opa! Ah, mas tem muita caveira aqui, mano. O rei trava, né? Nossa, o rei travou, velho. Não pegou o CV de novo. Mas já melhorou. Deu um pouco de dano no CV. Aqui... É, aqui já era, né? Pelo menos esse cara tem pangolas full. Então, provavelmente, o pangolas não era o problema, hein? Ah, ele soltou a rainha lá por cima. E spamou aqui por baixo. Ah, aqui ele tem que spamar na águia, velho. Drag muito longe da águia. Tá muito longe, mano. Impossível isso aqui. A águia vai matar todos os drags, ó. Nossa, o drag ainda rodou três drags, velho. Três ou dois, sei lá. Nossa, outra doença, velho. Eu não sei por que esses marcos de usar o blimp no CV com o super aquém todos os ataques, velho. Meu Deus. O que que é isso? Será que é o líder que falou pra ficar repetindo sendo bice, velho? Aí não dá, mano. Olha que doença, velho. Ó, o último não pode ter sido isso. Não é possível que os caras... Se esmarquem esse negócio. Eu tô achando que é o mesmo cara com um monte de... De contas, velho. Entendeu? E esse cara é ruim, hein? Meu Deus. Deve ser inscrito do... Do rolo aí. Não é possível. Ó, fizeram a mesma coisa. O percentual é parecido. Olha lá. Fizeram a mesma coisa, mano. Ah, mas esse aqui mudou, hein? Botou um QM agora. Foi esse QM que ia fazer a diferença. Quer ver que ele vai blimpar com lava de gelo? Olha lá. Meu Deus, velho. Eu sou o vidente. Mas isso aqui o que que é? Conhecimento, velho. De tanto assistir essas doenças, eu já consigo pensar com a mente dos caras. De tanto ver isso aí. Eu já sei que o cara vai blimpar com lava de gelo aqui. Porque eu estudo esse tipo de clã. Olha lá. Viu? Olha que aulas. Isso aí mesmo. Aqui pra garantir o ideal é usar um lava de gelo e o guardião poder. Pra ter certeza. Porque daí ia dar uma fortalecida, né? Nunca se sabe, mano. Às vezes o lava de gelo sozinho não é suficiente. Colou no arqueiro pro lado de fora. Vê que doença. Meu Deus. Ainda bem que é o último, hein? Vamos ver aqui. Nossa, quase que não pegou. Você vê, hein? Ó, esse aqui pegou aquela besta. Ó, ele vai fazer a mesma coisa. Eu vou soltar o casal lá na doença. Vamos ver aqui. Ó, viu? Não tem o que fazer, velho. É muito conhecimento, velho. Olha lá o casal. Ah, agora sim, hein? Vai espamar aqui por baixo. Soltou um baby lá na ponta. Babyzinho. E spamou aqui, ó. Aulas, hein? Nossa, esses eram oito ataques igual. Ficaram repetindo tudo nessa viola, mano. Sendo que não dava bom. Sendo que o cara era só limpar aqui nesse miolo. Poder guardião. Nossa, ia acabar com a vida inteira, velho. Então o ataque acabou defendendo oito ataques. Só que sete foram iguais. Ah, não. Teve um drag elétrico. Seis ataques igual. Blimpando de posições diferentes, mas todas as posições eram ruins. Um drag elétrico doença, num CV14. E um roguineiros muito bem executado, que deu uma estrela. Esses foram os ataques na vila. Então tá aí. Uma vila que defendeu oito ataques. Se o layout é bom ou não, aí fica a critério de vocês. O importante é que tá segurando os clãs doenças. Os clãs doenças não conseguem fechar isso aqui, entendeu? A gente percebeu aí que não tem como ptesar. Então, layout monstro, tá? E é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Só lembrando que quem você vai acompanhar no Clash Mini, vou deixar o link aqui em cima. Você pode escrever meu canal secundário pra dar aquela fortalecida. Meu código marinal, você pode ativar aqui na loja, tá? Isso é uma coisa que me ajuda bastante. E também se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço, hein, galera.